Alô você, meu amigo, minha amiga do YouTube, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez, quero agradecer a presença de cada um, sejam todos bem-vindos, preparei um vídeo aqui incrível com moedas de 10 centavos do cruzeiro antigo, moedas que mexem muito com a cabeça das pessoas, que as pessoas veem muita dificuldade, até entendo porque a gente mostra um tipo de moeda, as pessoas perguntam por outra moeda, então nesse vídeo o que eu fiz? Eu vou tentar esclarecer da forma melhor possível sobre essas moedas, o que ocorreu com essas moedas, porque elas têm cores diferentes, cores diferentes, confunde essas moedas de José Bonifácio, como Getúlio Vargas, porque as duas são de 10 centavos, mesmo tamanho, mesmo peso, porque que às vezes aparece duas moedas de 1947, uma do Getúlio e outra do José Bonifácio, mesmo ano 1947, duas moedas, isso confundia naquela época e confunde ainda hoje, então eu vou estar explicando para vocês, da melhor maneira possível, vocês entenderem qual o motivo dessas duas moedas do mesmo ano, cores diferentes, três cores diferentes, tem a moeda de níquel rosa, moeda de bronze alumínio, essa aqui, cobre, muita gente pergunta, tem a moeda de cobre, ninguém faz vídeo dessa moeda de cobre de 10 centavos, eu já conheço, pessoas entraram no meu canal dizendo que moeda de cobre, tanto do Getúlio como do José Bonifácio, eu estarei explicando por que essa moeda aqui de cobre, né, por que essa moeda de cobre, muito interessante, né, por que essa moeda de cobre, eu estou mostrando a vocês, no catálogo aqui também, para o vídeo ficar completo, para valer a pena você estar perdendo o seu tempo, assistindo, só que você não vai estar perdendo o seu tempo, você vai estar ganhando conhecimento, agregando conhecimento no seu currículo, porque conhecimento hoje em dia, em qualquer nicho da vida, é muito importante, tá, então, principalmente no nicho nubismático, você que tem moeda, colecionou, ou herdou, ou quer entrar no mundo nubismático, você precisa saber desses detalhes, então vai ser um vídeo inédito com os dois tempos dessa moeda, que essa moeda se divide em primeiro e segundo tempo, primeiro e segundo tempo, vou mostrar todas elas, primeiro aqui, agrupadas, o primeiro tempo, a primeira coleção de moedas de 10 centavos, inclusive tem duas de 1943, que, ó, 42 e 43, começou com o níquel rosa, aí 43, elas voltaram a ser todas de bronze e alumínio, foi até 1947, ó, 44, 45, 46 e 47, essas moedas são de Getúlio Vargas, tá, série Getúlio Vargas, série Brasileiros Ilustre, essa primeira em homenagem a Getúlio Vargas. Para a próxima série, eu queria poder contar com o like, com o joinha de todos vocês, isso é muito importante aí para o canal, é, influencia muito positivamente e você vai estar ajudando a mim, te agradeço antecipadamente esse like, esse joinha, como fosse uma carta de referência, uma recomendação sua, recomendação sua desse vídeo lá para a plataforma, que pega tudo isso e distribui para mais pessoas, atingindo seus objetivos, e ajudando em alunos de mágica brasileira, tá, fica também o meu convite para me seguir em todas as redes sociais, não perder as playlists por tema, você que está chegando agora, aproveita a oportunidade, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos, e você aí, meu amigo, minha amiga, que está comigo há mais tempo, já faz parte desses mais de 174 mil inscritos, sou muito grato a todos vocês de coração, muito obrigado, de verdade, do fundo do coração, muito obrigado. Então, para por aqui, ela começa com Getúlio Vargas de 42 a 47, tá, em 1947 ela começa novamente, aqui ó, 1947, tá vendo? 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, vai até 1955, então, quantas moedas são, deixa eu puxar aqui no vídeo mais alto, deixa eu botar aqui quantas moedas são, na verdade, então a coleção completa tá aí, ó, são, ó, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 16 moedas, são 16 moedas, primeira aqui do Getúlio Vargas e outra do José Bonifácio, tá aqui, ó, José Bonifácio. Então, eis aqui a coleção completa, você pode colecionar só o Getúlio ou só o José Bonifácio. Então, agora, antes de mostrar os valores, eu vou explicar por quê, o que aconteceu com essas moedas, vocês estão vendo aqui moedas de bronze e alumínio, moedas que parecem de cobre, mas não são, minha gente, o que aconteceu com essas moedas, acidente, se você pegar uma moeda de bronze e alumínio, ou de prata, ou de cupro-níquel, e misturar com moedas de cobre ou de bronze, o bronze e alumínio, ele vai sugar parte do metal, então vai ficar muito tempo guardado, tem gente que guarda essas moedas lá no pote por 50 anos, e quando você misturar, algumas moedas vão puxar essa cor, aqui, ó, tanto é que tem uma moeda de 1954, tenta ver, mostrar aqui, 54, aqui, ó, então tem uma de 54, ó, de bronze e alumínio, e essa aqui que ficou com esse puxamento de cobre, ficou até interessante, mas não é moeda de cobre de José Bonifácio, certo? Ela simplesmente pegou essa colação, se você passar, não é bom limpar ela, deixar ela assim, fica até bacana, muita gente coleciona desse jeito, mas se tiver uma a mais, se você dá uma raspadinha nela, e você vai ver que ela é bronze e alumínio. Para vocês para o catálogo, vou mostrar a quantidade de tiragem dessas moedas, que é muito importante vocês saber a quantidade de tiragem e os valores. José Bonifácio, a quantidade de tiragem alta, todas elas, tá? A menor tiragem aqui é de 52, 10 milhões, então tiragem tudo alta, então elas valem pouquinho, tá? Ela teve aí reverso invertida, deixa eu ver, de 48, já vale 75 reais, horizontal também de 48, 49 e 55. Isso aqui passa de 40 reais. Teve batida dupla, né, de 48 e 49, a de 48 vale 40 reais, de 49 acrescenta 20, com o marcado, né, de 49, até uma de 49 é bom dar uma olhadinha, verificado, todas as moedas de 49 tem alguns probleminha, com o marcado chega a valer aqui, tá vendo aqui, 40 reais. Então as moedas do José Bonifácio são mais baratas. O Getúlio de 10 centavos, né, aí teve a quantidade de tiragem baixa, inclusive a de níquel rosa de 42, ó, vale mais de apenas 3 milhões, 826 mil, vale 25, 50, vale 120 reais. A de 47, ela teve reverso horizontal, reverso invertido aqui, acho que vale 150 reais. Então é interessante as moedas do... do Getúlio Vargas. Vejo aí a coleção completa das moedas de 10 centavos, da primeira parte, né, de Getúlio do Getúlio Vargas, depois com José Bonifácio, tirando dúvida aí de vocês aí. Obrigado a todos aí pela atenção, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal, valeu!